Eu sou José Avelino da Silva Neto, sou paraimano, e vou falar para vocês a minha experiência em escrever. No momento eu já escrevi dois livros, até o momento eu já escrevi dois livros. Um de contos, Vira Narrada dos Encontros, e o outro, Viver Poético, e foi lançado este ano de uma pessoa aqui em Brasília e em Perinocos. Os colegas me perguntaram, Avelino, por que você escreve? Tem alguma inspiração? Bem, eu gosto de ler, não muito, mas leio razoável, e lendo alguns livros de contos, por exemplo o livro de Machado e Assis, livro de Lima Barrico do Rio de Janeiro, a Toda Lígia Faguz, telas lá de São Paulo, essa de Queiroz, então essas leituras me motivaram e me incentivaram a escrever, sem experiência nenhuma, como eu já falei, aí comecei a desenvolver, escrevi o primeiro capítulo, que normalmente, inicialmente é o mais difícil, porque você não tem experiência, é lógico, e comecei para o segundo, terceiro, sexto, seto capítulo, eu já estava me sentindo assim, com uma certa condição de escrever e desenvolver o que eu estava pensando em termos de contos, e assim eu escrevi 19 contos que foram publicados nesse livro que eu citei. Nesses contos, eu tenho um conto bem interessante, que eu recebi de informações das pessoas que leem, como é o Pássaro Preto, é um conto que eu fiz, ele se situava no Rio de Janeiro, lá na região de Imbandu, Guilherme da Silveira, escrevi outros, que é da do Nordeste, que é a minha região, que eu conheço muito bem, vários do lado do Nordeste, e a receptividade foi muito boa com meus livros, e isso me motivou a continuar escrevendo, aí eu passei também a escrever livro de poesia. Aliás, quero dizer aqui, que os livros de contos, eles vieram a partir dessas leituras, eu falei inicialmente, de Antônio Lobato, de Graciliano Ramos, que eu não citei, mas foram os leitores de Machado de Assis, o próprio Lima Barreto, mas as poesias, elas têm uma maior profundidade dentro da minha concepção de leitura e de pensamento para escrever, porque na minha infância eu já tinha algumas tendências, não a poesia propriamente dito, mas daqueles contos de Cortés, para quem conhece, eu gostava muito de ouvir, talvez isso tenha me influenciado para que eu possa desenvolver poesia. E assim, eu comecei a escrever livro de poesia há uns quatro, uns três anos atrás, basicamente no período da pandemia, que foi um período que eu escrevi alguns poemas no leito do hospital, isso realmente me marcou muito também, como também eu tenho outras poesias, como tem uma poesia agresta, que se refere à região Nordeste, eu tenho uma poesia do Vaqueiro, assim, sou poeta, sou vaqueiro, assim, o destino eu quis, e outras poesias mais que eu tenho. E comecei a desenvolver este campo e hoje eu me sinto até com uma certa familiaridade em escrever poesias. Hoje eu estou pretendendo continuar escrevendo, não sei se vou escrever um livro de contos ou poesia, mas estou trabalhando, talvez, no romance. E se eu desenvolvi o livro romance, é mais um outro campo da escrita, porque contos é uma forma de escrever, poesias é um outro estilo. E romance já é um terceiro. Então, é uma ousadia muito grande de tentar fazer isso, porque eu, dentro da minha leitura, e no meu livro faço essa citação a Homero, um filme de séculos passados até antes de Cristo, que lhe diz que o poeta e os pintores sempre foi dado a liberdade de ousar. Isso me tocou muito também. Então, foi por aí que eu comecei a desenvolver e que, inclusive, isso consta do meu livro de viver poeta. Eu quero encerrar agradecendo a audiência e o interesse de quem tiver por meu livro. Estou à disposição e meu muito obrigado.